Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo de Horizon Forbidden West pra vocês. Vamos aqui pra mais uma missão secundária, ou tarefa que temos aqui em Terra Firme, né? Essa cidade que bem na outra ponta... Terra Firme do Legado é o nome. Vamos que vamos! Eu te prometo, descobriremos um jeito. Harriam, não dá mais pra recuperar o giro compasso. Encalhadas aqui, para sempre. Giro compasso? Ancestral renascida. Que a verdade nos guie. Só... Eloy. Que papo é esse de nunca mais voltar pra casa? Os navios norteadores. Perdemos todos. Destruídos por tempestades e recifes. E com eles o único instrumento que é capaz de nos guiar pelo oceano. O giro compasso? Existe um navio que talvez ainda tenha um giro compasso funcionando. Mas está fora de alcance, encalhado numa ilha rodeada por correntezas mortais. E sem isso, sem retorno, sem chance de rever aqueles que... nem mesmo devíamos ter deixado pra trás. Será que a gente vai precisar utilizar aí um transporte aéreo, então, pra chegar nessa ilha que não é possível chegar por mar? Interessante. Deixou alguém pra trás? Deixou alguém pra trás? Minha esposa, Meandra. Ela trabalha nos campos do Grande Delta. Quando fui escolhida pra missão, ela me implorou pra não vir. Ela temia que eu não retornasse. Putz. E ao que parece, ela tinha razão. Eu parti sem nem dizer adeus e agora jamais poderei vê-lo outra vez. Vocês duas são soldados? Navegadoras, na verdade. Sou Harian. E essa é Christian. Então, vocês duas sabem usar esse instrumento? O giro compasso. Só eu sei como usá-lo. Os videntes me treinaram. Harian foi escolhida pra memorizar os mapas encontrados no legado. Então, pra navegar, vocês dependem uma da outra? É a dupla. É, mas o CEO queria fazer o crime com todo mundo, né? O CEO. É um dispositivo dos ancestrais que ajuda a definir a localização do navio. Mas só funciona comparando as leituras com o mapa. Como conseguiram encontrar algo assim? Creio que é seguro contar, já que você carrega o presente dos ancestrais. Os videntes os encontraram em antigas embarcações lá na nossa terra e os modificaram pra serem usados em nossos navios. Sem eles, ficamos à mercê dos mares. O que você precisa está em um navio, então. Sim. No navio do nosso destacamento. Na noite de chegada em terra firme, uma tempestade atingiu a frota. Alguns navios até conseguiram se salvar e aportar. Mas o nosso encalhou. A tripulação deixou o navio, esperando alguma piedade do oceano. Pensei que todos morreriam. Graças aos ancestrais, fomos levados pra uma praia sudoeste. Batedores nos acharam e trouxeram pra cá. Não que isso importe. O único navio que possui um giro com passo está encalhado e rodeado por correntezas mortais. É, realmente, mano. Posso tentar ajudar. Só se você puder voar. Aí que tá. Eu não tenho como. Mas se achar um jeito, eu volto aqui. Aí que tá, velho. Ela é ancestral renascida. Talvez possa nos ajudar. Prefiro não criar esperanças ainda, mas... Eu agradeço. A gente vai precisar converter máquinas voadoras, né? A nova missão secundária, o caminho de casa. Ela tá bloqueada. A gente não consegue fazê-la ainda, galera. E aí temos duas tarefas aqui já. Duas missões pra fazer aqui. A gente não consegue por conta aí do voo, né? Mas no momento que eu vou estar gravando esse vídeo, a gente ainda não pode. Mas na sequência a gente vai poder. Então eu volto com vocês no futuro. E vamos lá completar a missão, o caminho de casa. Uma missão que a gente iniciou aí com os papos e tudo mais em um episódio passado aí. Então eu tô passando aí antes do vídeo pra vocês essa parte, que é aqui na Terra Firme do Legado. E agora a gente vai só continuar aqui a missão indo até o navio naufragado em busca aí do giro compasso. Vamos ver se a gente consegue achar lá. Será que todo navio dá pra gente ir, mano? Eis a questão. Será que eu consigo, por exemplo, ir nesse navio aqui? Ou nele não tem nada? Fiquei curioso. A missão vai ser por aqui, mano. Até porque a gente tem um navio ali, né? Então realmente é por aqui mesmo. Dá pra gente tentar... Pensei o cacete nessa aqui. Pô, eu queria arregaçar essa máquina ali, velho. Ai! Opa! Nosso querido Bocarra aqui, galera. Um navio que é naufragado. Deve ser o da Harion e da Christian. Não precisa suspeitar de nada. Vamos lá, fazer umas flechas aqui. A gente vai carregar aqui, ó. Três flechadas. Eita porra! Calma, galera. Tem que tomar cuidado aqui, mano. Com esse bichinho, exatamente. Esse safadinho aqui, mano. Detonamos ele. Vamos lá. Três flechas aqui na nossa arma. E pô! Nossa, apareceu outro aqui agora, mano. Tem peça voando! Ai, ai, ai! Eu achei que ia ter dado um olê ali, mas não foi. Ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente. Vai estar ali embaixo? Agora a gente vem aqui em cima, ó. Nossa senhora! As flechas. Beleza. 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 Fechou Maravilha, galera Maravilha Deu certo, deu certo Acabei de achar o giro compasso, mano Tava nessa pilha de sucata aqui embaixo Nossa, que fácil Nem precisei procurar, literalmente, né, velho Tava aqui Nossa, cara Tava aqui o bico do falquino Será que dá pra gente montar em outras máquinas voadoras? Tipo o próprio falquino aí que a gente acabou de derrotar? Será que é possível? Porquinho, como é que tu veio parar aqui, porquinho? Tem como tu fazer isso? Interessante, né, galera? Tem um porco aqui, velho, no meio do nada Direito de sucata Preciso pegar o outro Bokarra que tá ali em cima, velho Aqui, ele, ó É a bolsa dele aqui também, né? Eu não dei dano Aí, ó, rede de bolsa de Bokarra Do falquinito E aqui tem coisa também, mano Ahn... Cara Tenho a impressão de ter ouvido uma máquina por aqui, velho Eu tenho a impressão de ter ouvido uma máquina, velho Eu não sei se isso é bom Caraca Bom Vamos pegar os itens aqui que tem pra gente O navio naufragou e ficou um monte de item Vem valiosos Vem valiosos Mais coisa aqui Beleza Beleza O Nid voou o tanque de dispersão, velho Tá maluco Não Aff, velho Caraca Caraca, velho Aê Nada como planar Aê Conseguimos Aqui também tem coisa Fechou Aqui fechou, galera Pegamos tudo que dava pra pegar Não, nada disso Temos mais algo ali em cima Como a gente sobe ali O nosso falquino O nosso falquino Agora sim, galera Bora Agora Agora Agora, meus amigos Aqui não tem nada Agora a gente tem que voltar lá Pra terra firme do legado, né Falar com a Harian e a Christian Vamos lá Vamos lá Na verdade É muito mais fácil fazer isso aqui, né Do que sair voando Eu achei que as máquinas voadoras iam ser mais rápidas Sinto um pouco de decepção, mas É bem legal De qualquer forma E aê Você voltou Isso é Eu lamento Tá quebrado A nossa esperança Não Deve ter um jeito de consertar Como? Nós só precisamos trocar as baterias E De um sensor também Claro Já que tudo isso Tá espalhado lá na selva Esperando por nós Espera Acho que a gente Que vai atrás, então A frota antiga Talvez tenha o que precisamos Que frota antiga? Quando abandonamos o navio Fomos levados para uma praia Que fica a sudoeste Havia navios construídos Pelos ancestrais por lá O emérito borra E não vai nos deixar ir lá Não correrá o risco De perder mais navegadores Somos necessários Necessárias para guiar a frota Ninguém poderá voltar para casa Sem um giro-compasso Faço isso para vocês Você terá que procurar um sensor Eles costumam ficar na antena do navio E baterias Três delas São pequenas Pode ser difícil encontrá-las Tenho algo para lidar com isso Nossa fé está com você Novamente, ancestral Beleza Achei que ia terminar a missão Tem mais alguma coisa Vá até o antigo navio Naufragado Lá do outro lado Galera Beleza Então O que a gente vai fazer A gente vai vir aqui Tem uma ideia Para a gente agilizar um pouco Essa missão Demorei bastante para fazer o loot Mas é loot Tem que fazer loot Não importa Chama aqui nossa Ave muito louca E a gente já está aqui do lado Então a gente dá uma aceleradinha Vamos lá Vamos lá Caraca Caraca Mano A Harion e a Christian Falaram de navios antigos nessa área Preciso conferir Procure os navios naufragados Mas eles estariam Embaixo da água Então Ou será que seria isso aqui Um navio Caraca É um navio mesmo Caraca Mano Isso aqui é um navio Galera Consigo pousar aqui É aqui que nos separamos Bom Está ótimo assim De qualquer jeito Achei que ia ter algo aqui Mano Mas não tem Aqui por baixo Tem um cavador ali Isso é perigoso Bom Vamos lá Acho que aqui é uma Bateria já É algum tipo de fonte de energia Deve ser uma bateria Ah Esse navio já era A antena do navio Espero que a unidade de sensor Esteja intacta Laminar Nada de sensor Mas tem uma gravação antiga Aqui é o USS Anchorage Chamando quem estiver vivo O Medina O Omaha E o New Orleans Afundaram E o enxame acabou de abrir o Harris Como se fosse um ovo Fogo inimigo Segure-se O Rolls principal Está danificado Se conseguirmos Concentrar o fogo Talvez dê pra acabar com ele Acho que descobrimos Onde está o Hamilton Outra bateria Perdi Sensores Offline Estamos às escuras Parece que a unidade de sensor Foi retirada Estavam tentando Contactar outros navios Agora preciso procurar As baterias Meu foco deve localizá-las Tem algo aqui Olha os peixinhos, mano Tem algo aqui dentro Não tem? Pior que aqui dentro não Mas quem sabe é atrás Caraca, tem tanto peixe, velho Como é que eu entro aqui, velho? Como é que eu entro aqui, velho? Por cima Quem sabe? Melhor olhar o interior do navio de novo Posso ter deixado passar alguma coisa Coisa aqui, ó, galera Coisa aqui, ó, galera Como é que eu... Caralho, onde é que eu estou me enfiando, velho? Daqui a pouco eu não consigo nem sair mais, velho Aqui, galerinha Já tenho todas O foco detectou coordenadas na transmissão que eu achei Deve encontrar um sensor intacto Em algum outro navio naufragado Tá Vai ter as coordenadas de transmissão Coordenadas de transmissão É lá do outro lado, mano Então aqui já terminou a nossa tarefa Será que eu consigo fazer uma viagem rápida lá pra cima, velho? Meu amigo Consigo Funcionou, galera Viagem rápida é o esquema, né? Sugiro vocês fazerem o mesmo Até porque pra comprar as bolsas ali Pra usar assim, tá numa fogueira É só usar cacos Então, super tranquilo mesmo Bem, bem de boas Vamos lá Vai falar Cadê meu Heliodo, velho Que não apareceu na primeira vez Tava esquisito Tava esquisito Parece uma cidade, velho Ai, ai, ai Ai, ai Caraca, mano Caraca, mano Caraca, mano Toma essa voadora Meu Deus, eu me jo... Eu esqueci de ativar Meu Deus do céu Toma essa voadora Olha que bananada que eu fiz aqui, velho Que loucura, mano Mas tá lá o Agoro Melhor assim Vulnerável a fogo Aqui é removível Caraca, mano O Agoro tem muita coisa, velho Esparo concentrado Beleza Beleza Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Agora eu devo conseguir dar uma olhada na antena Agorinho não é fácil não, viu E ele tava pendurado aqui Eu arrebentei, mano Com aquele tiro concentrado De arco de precisão Eu arrebentei a... O focinho dele, mano Eu tenho certeza Aqui, ó Presa de metal de Agoro Eu arrebentei, mano Tinha certeza absoluta disso Tinha nem dúvida Deu muito dano Absurdo, velho É o segundo Agoro Que a gente enfrenta, né Isso é legal Tentar os inimigos diferentes Bacana, bacana Temos aqui uma lagostinha Ali um pelicano Pegar o que a gente precisa Tá, galera Vamos achar agora O que a gente precisa achar, velho Acho que por aqui, né Pode ter alma Vou ver Tem ali em cima Suporte de gancho De gancho também Só suporte de gancho, né Tá tranquilo, então A gente vai precisar subir Como é que eu subo, velho? Vem aqui por baixo mesmo? Uma caixa de item valioso aqui? No outro lado, quem sabe Por aqui, ó Dá pra fazer nada por aqui, não? Dá Claro que dá, meus filhos Claro que dá Aí, rapaziada Hamilton Hamilton Anchorage Recebemos a transmissão de vocês Vamos alvejar o Horus principal Acabamos de perder a bateria de mísseis a este bordo Impossível disparar Droga Capitão, não temos nenhuma munição Quais são as ordens? Marquem uma rota Na direção do Horus Velocidade de albaroamento Nunca acaba em final feliz, né Eita, rapaziada Aqui os dois altos que a gente pegou Triste, hein? Morreu todo mundo Vamos lá Voltar pra derrair firme do legado Vamos finalizar essa missão agora Com certeza, galera Com certeza Obrigada Começarei a cuidar do girocompasso Imediatamente Tô voltando Meandra Você nos fez uma grande gentileza, Eloy A Christian não é a única com alguém esperando o nosso retorno Ela consertará aquele girocompasso num instante Nunca poderemos agradecer o bastante Mas já é um começo Se precisarem de algo Peço ao Bohai contactar a Alva Ela vai poder ajudar Que os ancestrais possam nos guiar Beleza Finalizamos aí Ganhamos o mata-céus aqui, galera Temos que montar o... E é um mata-céus, velho Eita, caramba Uma lança, velho De lançar dardo Vamos ver a explosão aqui, ó Tem explosivo Tem um explosivo mais forte, eu acredito Tem um de fogo Tem um dano maior em inimigos aéreos Cara Interessante esse lança... Esse mata-céus aqui, viu Eu tô achando que essa arma aqui vai ser muito poderosa, velho Muito poderosa mesmo Vamos equipar aqui no lugar do nosso lança-corda de elite E vamos também Equipar umas bobinas ali no mata-céus Mas além das bobinas O que a gente tem de novo aqui que eu passei e não vi? Aqui Cursos aqui A gente vai fazer um upgrade, né? No mata-céus Teve o primário de agouro O que mais que tem de novo? Aí, fechou Vamos ver ali na bancada, galera Vamos ver, vamos ver Aqui Melhoria de armas Cadê o mata-céus aqui? Retorno do ancestral Manopla tá boa Tá ali também, velho Ah, tá aqui o mata-céus A gente não consegue melhorar Porque a gente precisa de Coração de ardiloso alfa Circulador de corta-marés E nervo primário de agouro também Caraca, mano É, não tem muito o que fazer, não Então vamos fazer o seguinte Vamos dar uma olhada aqui Cursos Será que tem algum lugar que vende esses itens também? Ao invés de a gente só ter que lutear Fazer algo assim Vamos equipar aqui as bobinas Aumenta o dano e o acúmulo de ácido e fogo É bom pra aquele de fogo que eu tenho Mas acho que no geral não vale a pena Tem esses de explosão aqui De 10% Aumenta o dano causado durante o modo concentração Dano ao nocautear Próximo Aumenta a capacidade de desequilibrar Aumenta a chance de causar um acerto crítico Uma boa, viu? O que mais que temos aqui? Aumenta o dano a inimigos voadores Dano de impacto Vamos botar dano a inimigos voadores aqui Aí a gente usa essa arma literalmente Pra derrotar inimigos voadores O que mais que temos? Aumenta o dano a inimigos distantes Também faz sentido a gente colocar, né? Beleza, mano Vamos ver aqui, ó Caraca, o de fogo explode também Interessante, galera Talvez eu seja idiota, mas Tivemos sucesso em Tebas? Ok, temos aí O Mata Céus Da hora, da hora, galera Se vocês gostaram desse vídeo aqui, pessoal Não se esqueçam de deixar o like E se inscrever no canal A gente se vê na próxima Valeu, um abraço E até mais E até mais